E os jogadores do tênis de mesa chegaram hoje ao Brasil. Cinco atletas e o técnico da seleção paraolímpica desembarcaram aqui em Brasília. Nossa equipe foi lá ao aeroporto conversar com eles. É emocionante estar, chegar, ter todo esse pessoal, família. Estou no ápice da minha carreira, consegui um bronze individual, ouro na equipe, com as companheiras de equipe, ver lá todo mundo estando melhor, lutando, batalhando e fazendo valer todo esse investimento. Os resultados que o Brasil vem atingindo hoje no paradisporto e no desporto convencional, que são vários resultados, são todos méritos deste apoio que vem sendo dado aos atletas. Muitos atletas antigamente precisavam trabalhar e desenvolver suas atividades. Hoje a imensa maioria vive do esporte, pelo apoio que o Ministério do Esporte vem dando. É gratificante, isso mostra um trabalho sério que nós estamos fazendo já faz uns quatro anos, e com a seleção permanente faz uns dois anos e meio, quer dizer, treinamentos diários, manhã e de tarde, e vem acalhar nesses resultados excelentes de todos os atletas da seleção.